olá pessoal seja bem vindo a mais um vídeo olha só é me pediram aqui no instagram jose tem algum jeito é que faça pra que nossas suculentas para salvar nossa suculenta né então é uma delas a gente pode fazer esse processo aqui que eu vou fazer para vocês e assim uma planta que tá amarelando muito as folhas principalmente as suculentas que tá sofrendo muito nesse inverno né com muita chuva você sabe que as suculentas elas gostam de água sim mas não gosta de encharcamento por isso que a gente preza muito o substrato que seja muito drenável né quanto mais drenável melhor e menos acúmulo de água nas raízes então eu vou aqui mostrar para vocês uma técnica que eu tô fazendo com algumas minhas suculentas que não gostam muito de água é tem a gila tem essa carancolata aqui que ela além do sol não tá batendo muito aqui mais ela estiola muito fácil e também pode apodrecer muito fácil também o que é que a gente pode fazer quando fizer um solzinho desse que tá fazendo hoje aqui né olha só que solzinho aqui ó vou até puxar ela aqui para o solzinho ver que solzinho maravilhoso tá batendo aqui na nossa floricultura zinho aqui em caruaru então separei essas essas três suculentas aqui para mostrar para vocês mais porque é uma é uma das três aqui que elas podem apodrecer muito fácil com a umidade tá gente então é vou escolher essa essa orelhinha de elefante por conta que uma uma amiga cliente que é aqui do canal né assistir todos os meus vídeos então só tem que agradecer muito obrigado neide e ela disse que a folha dela apodreceu então mande ela cortar e fazer o processo lá que eu faço né para o enraizamento e para depois colocar ela no substrato olha só essa daqui já tá sinalizando que tá com muita água olha só aqui ó amarelando com essa folhinha amarelando muito né e assim amarela do dia para noite olha amarelando então isso não é normal né ela tá a gente pode ver que ela tá muito encharcado muito encharcado o que é que a gente pode tá fazendo e outro sinal ela tá esteolado pouco só então vou já deixar ela aqui nesse solzinho né e o que é que a gente pode fazer quando tá muito olha essa aqui e essa aqui é que tá muito encharcado mesmo se a gente for deixando assim e no local ali que ela tá aqui não tá batendo sol ela vai acontecer o apodrecimento né tem uns que chega a sinalizar tá como essa carancolata que já tá sinalizando as folhinhas essa daqui ainda não tá sinalizando mas se a gente deixar é a gente quando for ver ela já tá toda se despetalando todinha e é uma podridão que dá no caulezinho então não tem salvação a não ser que você veja o apodrecimento logo embaixo e em cima então você deu um corte aí você vai ter como salvar né então olha só o que é que eu faço mas jose eu não tenho não tenho não tá batendo só aqui o que é que eu vou fazer você vai tira veja só como ela tá encharcada eita aqui ó vê como ela tá encharcada ó ó só de apertar um pouquinho então isso aqui ele aconteceu que ia apodrecer né ou a raizinha já pedindo socorro ou já meia amarelada zinha então tava muito encharcado e vocês estão vendo o quanto de água tá caindo né então esses vasos aqui ele é ele segura a umidade né se fosse um de cimento de barro ele vai sugando essa umidade então para por isso que eu digo para vocês que um vazio também é muito bom a escolha de um vaso se essa minha tivesse no vasinho de barro eu não tava me preocupando porque ele ia é sugando a água pouco a pouco né eu não conseguia perder essa planta já que ela tá no vasinho desse de plástico a gente retira como vocês estão vendo aqui e vou colocar aqui apenas no chão tá vendo e ela vai embora água quando você vê que ela tá sequinha passou o dia todo ali que não esteja no canto que leve chuva tá porque senão né não vai conseguir aí é secar aí o substrato dela o substrato você o vasinho você pode deixar aqui do lado e retira ela ela vai ficar assim no chão então o chão vai sugar mais rápido a umidade dessas raízes né de substrato então a gente faz isso pode fazer com a menor também ó vamos ver se ela tá muito encharcada olha o tanto que ela tá encharcada também ó com cuidado para não não derrubar esse substrato né como ele é bem drenado a gente coloca com bastante cuidado e deixa aqui tá vendo vai deixar então é isso aí vocês vão conseguir secar mais rápido esse substrato e vai aí salvar sua planta sua suculenta tá você pode fazer com cacto pode você pode fazer com a rosa do deserto né tem uma rosa do deserto minha lá que eu disse tive que desplantar ela porque ela tava muito encharcada muito encharcada apesar que ela tava no vasinho de cimento mas como tava muito batendo muita chuva eu acabei tirando deixando ela no lugar que não tava batendo muita água porque eu perdi 3 né eu não vi e acabou apodrecendo assim totalmente não deu para salvar nada então se sua planta aí tá assim você vai tira do vaso e deixa ela secar depois volta para o vazinho tá gente essa dica aí é maravilhosa tá super funciona aqui com as minhas eu tô fazendo eu fiz isso com a minha gila com a minha é deixa eu mostrar aqui pra vocês que a gila também ela costuma muito né fazer isso essas da gente aqui que essa daqui ela não tão porque estão embaixo aqui do telhado aqui né mas acho que tá em casa e vocês viram que fica lá no tempo elas eu já tirei e também teve a minha cale argêntia né quando ela apodrece não tem jeito de cortar não porque não se salva tá gente então é muito importante e também a gente não tá deixando essa aguinha essa aguinha foi julho que regou ontem que como não bate chuva aqui a gente rega com o regadorzinho então essa dica que eu queria mostrar pra vocês né espero que vocês tenham gostado né muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês muita gente aqui perguntando quando é que vai ser os envios esse mês a gente não vai conseguir porque tá bem corrido pra gente nesse mês de de São João então a gente tá montando umas coisas então tá bem corrido mesmo pra gente tá tá espero que vocês entendam assim que a gente começar os envios que a gente enviar tem muita coisa aqui separada para enviar glaonemas é muitas plantas então a gente fala que anuncia aqui no canal para todos vocês para não tá perguntando é lá no no nosso zap e a gente não tá conseguindo também é responder e sim vocês que foram de Recife a gente não vai conseguir sábado agora por conta que não tá ainda não tá dando para gente ir porque tem muita muita chuva lá e como eu disse para vocês tá muito corrido para gente aí espero que vocês entendam mas esse mês a gente ainda vai conseguir levar as plantinhas se vocês fazerem um pedido a gente tem como levar tá certa eu mando o rapaz levar então quem for de Recife vocês já garante já fala conosco lá pelo nosso zap ainda essa semana que a gente já vai separar e creio que é na no terceiro ou quarto domingo mas a gente vai levar a gente vai para Recife e leva as plantinhas de vocês tá gente então espero que vocês tenham gostado dessa dica pega essa dica faz aí e depois me diga aqui nos comentários me diga lá no instagram vocês que me segue lá no instagram joseflor quatro tá então é isso aí beijos beijos deus abençoe grandemente recadinho já dado para vocês quem puder fazer uma visita aqui na nossa floricultura vim garantir o presentinho de seu namorado do seu marido e é se presentear para você mesma presentear a mamãe presentear um irmã né e alto se presentear tá certo e vai ter novidades vou estar postando lá no meu instagram que vai chegar umas folhagens aqui é bem mais pique prince quem queria vai chegar mais pique prince vai chegar uma maravilhosa novidade que eu não vou contar agora para vocês não se vocês querem saber dar uma passadinha lá no instagram que eu vou acabar de postar agora a foto da lindona que está chegando aqui para vocês tá certo então quem quiser quem tiver curioso vai lá dar uma olhadinha no meu instagram lá nos stories joseflor quatro né deixe seu like comenta compartilha e muito obrigado pelo carinho e e assim que eu puder eu faço aqui ouvir eu vou fazer o vídeo com dona civilina que vocês estão pedindo muito né muito mesmo então eu vou fazer porque tá bem corrido para gente eu não tô conseguindo quase engravatar né então essa semana eu creio que eu não consigo engravatar mas a próxima semana assim que eu não tiver em casa eu faço um vídeo com ela tá gente que vocês estão pedindo muito 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 então é isso aí beijos beijos deus abençoe grandemente cada um de vocês e até o próximo vídeo tchau tchau tchau